Nós estamos aí muito empenhados no recapeamento das ruas da Zona Leste. A Avenida São Paulo, outras ruas do Jardim Piratininga, estão sendo recapeadas graças ao trabalho da comunidade, ao empenho da comunidade em estar reivindicando junto a este vereador. Então eu estou plenamente satisfeito com o trabalho que vem sendo realizado pelo serviço de recapeamento. Sabemos que temos muitas ruas que ainda precisam ser feitas. Nós estamos cobrando, fiscalizando o prefeito, pedindo para que seja feito na totalidade das ruas que realmente precisam do recapeamento, que tapa buraco já não resolve mais. Então nós estamos aqui parabenizando mais uma vez a população que tem se mantido unida, reivindicando e a prefeitura que tem feito a sua parte no recapeamento.